Conversa com meu povo Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jogai fora o velho fermento para que sejais uma massa nova Já que sois ázimos sem fermento De fato, nosso Cordeiro Pascal Cristo foi imolado Assim celebremos a festa, não com o velho fermento nem com o fermento da maldade ou da iniquidade Mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade Estamos na festa da Páscoa, começando com esta Semana Santa A Páscoa Cristã nasceu no contexto da Páscoa Judaica Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no Cenáculo Justamente para as orações e os ritos próprios da celebração anual Realizada por todas as gerações Que mantinham a esperança no cumprimento das promessas de Deus A Escritura diz Quando tiveres entrado na terra que o Senhor vos dará Conforme prometeu, observareis este rito Quando vossos filhos os perguntarem O que significa este rito Respondereis ao sacrifício da Páscoa do Senhor Que passou ao lado das casas dos israelitas no Egito Quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas Então o povo prostrou-se em adoração E saindo dali os israelitas fizeram O que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão A cada Páscoa O rito da imolação do Cordeiro Trazia à memória os acontecimentos do Êxodo Uma refeição carregada de sentido Com a força necessária A sustentação da fé De um povo dependurado Nas promessas do Senhor As tensões Que pairavam em Jerusalém Durante a semana Que precedeu a morte E a ressurreição de Jesus Estão presentes No local onde Jesus Reuniu os seus discípulos Para celebrar a Páscoa judaica Cada palavra pronunciada por Jesus Os salmos e bênçãos que se sucediam Tudo mostrava uma novidade a se revelar De repente Pronuncia a palavra de fogo Ardentemente desejei comer esta Páscoa convosco Antes de padecer Pois eu vos digo Que não mais a comerei Até que ela se realize no reino de Deus Então pegou o cálice Deu graças e disse Recebei este cálice E fazei passar entre vós Pois eu vos digo Que de agora em diante Não mais beberei Do fruto da videira Até que venha o reino de Deus A seguir tomou o pão Deu graças Partiu-o E lhes deu Dizendo Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto Em memória de mim Depois da ceia Fez o mesmo com o cálice Dizendo este cálice A nova aliança No meu sangue Que é derramado por vós O cordeiro se faz presente É alguém que se entrega Jesus se antecipa Trazendo para aquela mesa santa O sacrifício a ser realizado Pouco depois Ao mesmo tempo Dali para frente Todas as vezes Em que seu gesto se repetir Em sua memória Até sua volta No final dos tempos A mesma realidade Se faz presente E se abre Como uma fonte Perene de vida E salvação Para todos Os fatos se precipitaram E a noite terrível Que se seguiu A esta comemoração pascal É feita de traição Suor e sangue Entrega livre De quem se doa E passa de réu A juiz Na grande virada Da história da humanidade Nós celebramos Nas festas pascais A sucessão Dos acontecimentos Chamados a beber Na fonte do Salvador Todas as graças Na única graça Do sacrifício Redentor de Cristo Morto E ressuscitado Nutrido pascal A ceia Preparada Para a noite Do mandamento Do amor Com gesto Expressivo Do lava-pés No qual Convergem Todos os atos De amor Ainda que não Sejam perfeitos E de onde nasce Toda a voragem De amor Vindo da trindade Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Nesta noite A Eucaristia Foi instituída O sacerdócio Ministerial Nasceu do mistério De Cristo Em todas as missas Eis o Cordeiro De Deus Será o convite Ao banquete Das núpcias Do Cordeiro Que se faz presente Até o fim Dos tempos A sexta-feira Santa Que celebramos É dia do Cordeiro Providenciado Pelo Pai do Céu Ser imolado Na Ara da Cruz Altar definitivo Do verdadeiro E definitivo Sacrifício O Cordeiro Inocente É imolado Na Páscoa da Cruz Sangue derramado E passado Nos umbrais Das portas De todos os corações Para que da velhice Do pecado E da maldade Sejamos todos Restaurados No homem novo Que é Jesus No sábado santo A terra está em silêncio O Senhor visitou Portando o seu estandarte De cordeiro imolado A mansão dos mortos Aplica-se Pergunta feita No apocalipse Quem é digno De romper os selos E abrir o livro Ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Era digno De abrir Ou de olhar o livro Um dos anciãos Me disse Não chores Vê O leão Da tribo de Judá O rebento de Davi E saiu o vencedor Ele pode romper os selos E abrir o livro Da vida Então Viu um cordeiro Estava no centro Do trono E dos quatro seres Vivos no meio Dos anciãos Estava de pé Como queimolado O cordeiro Tinha sete chifres E sete olhos Que são sete espíritos De Deus Enviados por toda a terra Então o cordeiro Veio receber o livro Da mão direita Daquele que está Sentado no trono Quando ele recebeu o livro Os quatro seres vivos E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se Diante do cordeiro Todos tinham Arpas e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos E entoaram Um cântico novo Tu és digno De receber o livro E de abrir-lhe os selos Porque foste imolado E com teu sangue Adquiriste para Deus Gente de toda tribo Língua Povo e nação Deles fizeste Para o nosso Deus Um reino De sacerdotes E eles reinarão Sobre a terra Eu vi Eu ouvi a voz De numerosos anjos Que rodeavam o trono Os seres vivos E os anciãos Eram milhares De milhares Milhões De milhões E proclamavam Em voz alta Cordeiro imolado É digno De receber o poder A riqueza A sabedoria A força A honra A glória O louvor No Cristo Cordeiro pascal Que simulou Abre-se O livro da vida E encontra sentido A existência De todos os homens E mulheres De todos os tempos E assim Caminhamos Para o coração Da nossa fé Quando entramos Com as luzes Acesas No cílio pascal As velas Com as quais Renovamos As promessas Batismais A páscoa É um presente Da igreja Para nós Eis agora A páscoa A nossa festa Em que o real Cordeiro simulou Marcando nossas portas Nossas almas Com seu divino Sangue Nos salvou Recolhidos Na noite santa Ouvimos A palavra De Deus Que nos descortina Os passos Da história Da salvação Celebramos A iniciação Cristã Em todas As paróquias Com o banho Batismal A unção Do Espírito Santo Para a missão E a mesa Eucarística Que se põe Para todos Nela O verdadeiro Cordeiro Pascal O Cristo Que se imolou É dado Em alimento Nossos votos De páscoa Se expressem No canto Da igreja Para o domingo Da páscoa Da ressurreição Cantai Cristãos Afinal Salve A vítima Pascal Cordeiro Inocente O Cristo Abriu-nos Do pai O aprisco Por toda O velho Imolado Do mundo Lava o pecado Duelam Forte Mas forte É a vida Que vence A morte O rei Da vida Cativo É morto Mas reina Vivo Responde Pois Ó Maria No caminho Que havia Vi Cristo Ressuscitado O túmulo Abandonado Os anjos Da cor Do sol Dobrado Ao chão O lençol O Cristo Que leva Aos céus Caminha A frente Dos seus Ressuscitou De verdade Ó Cristo Rei Piedade Conversa Conversa Com meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Estamos vivendo A Semana Santa Algumas Observações Práticas Porque Na quinta Feira E no sábado Não teremos O programa Conversa Com meu povo Porque a grande Conversa Será a participação De todos Nas ações Litúrgicas Desta Semana Santa Primeira Observação Quinta Feira De manhã Nós temos Na catedral A única Celebração Na manhã De quinta Feira Que se Fazem Todas as Catedrais Do mundo Que é A missa Chamada Missa Da unidade Missa Do crisma Nesta Missa Serão Abençoados Os olhos Dos catecúmenos E dos enfermos E também Será Consagrado O óleo Do crisma Que é usado No batismo Nas ordenações De sacerdotes E de bispos E também Na dedicação De altares E igrejas Então Nós teremos Essa Santa Missa Mas uma Observação Importantíssima E eu peço Que você Nos ajude A divulgar Esta informação Por pedido Por pedido No ano Passado Das paróquias Que dependem Para o retorno Dependem Da BR Sabendo Que quinta Feira É dia De muita Gente Sair Da cidade Foi feito Um pedido Que a missa Começasse Mais cedo A missa Do crisma Na catedral Atenção Senhores Padres E diáconos Religiosos E religiosos Os seminaristas Todos Todos Devem estar Presentes A santa missa Começará As oito Horas Da manhã Não oito e meia Como era costume Até o ano Anterior A missa Começará As oito Horas Da manhã As paróquias Já sabem Que devem Enviar Os seus Representantes Para Esta missa Pessoas Que depois Levarão Os santos Óleos Para as paróquias Ao final Da santa missa Eu entregarei Os óleos Para Os vigários Episcopais E estes Depois Entregarão Aos senhores Padres E depois Na vigília Pascal Estes óleos São apresentados Ao povo De Deus Em cada uma Das nossas Oitenta E cinco Paróquias Esta é uma Outra palavra Importante Para dizer Para dizer A todos A Páscoa Para nós Não é celebrada Num lugar Só Mas nós Temos Esta presença Capilar Nos vários ambientes Catedral do centro Do centro Da cidade Na sexta-feira De manhã Sai As sete horas Da manhã A procissão Com a imagem De nosso senhor Dos passos Que será levada Para a catedral Amanhã Quarta-feira A noite A noite Aliás Da catedral Para a basílica De nazaré A procissão Sai da catedral E vai até a basílica Na sexta-feira De manhã A procissão Sai da basílica E vai percorrer Vários passos Aí Pela cidade Pela parte Do comércio Da cidade Da cidade velha Na igreja De São João Sai A procissão De Nossa Senhora Das Dores O encontro Acontece Na praça Em frente A igreja Das Mercês Ali haverá O sermão Do encontro Neste ano Pregado Pelo padre Francisco Assis Que é o reitor Da basílica De nazaré Às doze horas No colégio Santo Antônio Na capela Do Santo Antônio Uma tradição Centenária De Nossa Aquidiocese Nós temos A celebração Das três horas Da agonia Intercalando As pregações E os cantos Feitos Pelo coral E a pregação Deste ano Será feita Pelo padre Carlos Augusto Parco Da paróquia De Santa Maria Gorete Às dezessete horas Na catedral E procure você saber Os horários Em sua paróquia Mas na catedral Será às dezessete horas A celebração Da ação litúrgica Com as leituras As orações O beijo da cruz A comunhão A comunhão Ao final Por volta Das dezenove Horas Nós teremos A primeira vez O sermão Do descendimento Da cruz Um sermão Que neste ano Eu que farei Por ser o primeiro Desse tipo Que nós realizamos Para depois criar O costume Em nossa catedral Nós temos O sermão Do descendimento Da cruz Seguido Da procissão Com a imagem Do senhor morto Que tradicionalmente Já fazemos Após a ação litúrgica O acréscimo É este sermão Que se Deus permitir E não houver chuva Naquele horário Será feito Num palanque Ali na frente Da nossa Catedral da Sé De sábado Para domingo Segundo os horários Previstos Em cada paróquia Temos a vigília Pascal É a celebração Mais importante Da vida Da igreja Começa Com a benção Do fogo O rito Da luz Depois as leituras Depois o batismo A renovação Dos compromissos Batismais E a eucaristia É a grande noite Da páscoa Para a qual Nos preparamos Durante toda a quaresma E no domingo As celebrações Pascais Em cada uma Das paróquias Eu faço Todas as celebrações Na catedral Até a vigília Pascal No domingo De páscoa De manhã Às 10 horas Celebro na basílica De nazaré E depois Celebro A santa missa Às 18 horas Na paróquia De São João Batista Em Nossa Senhora Das Graças Em Icoaracim Assim preparemos Irmãos E vivamos juntos Mas eu me recordei Agora de uma outra Observação Todos os anos Na sexta-feira santa No mundo inteiro Se faz uma coleta Para ajudar O cuidado Dos lugares santos Da terra santa Portanto Em todas as nossas paróquias Na celebração Da sexta-feira santa Nós fazemos essa coleta Para os lugares santos E somos convidados A participar Com generosidade Algumas perguntas Que as pessoas Nos enviaram Uma pergunta Chegou sem identificação A igreja fará casamento Entre homossexuais Sei o como é delicado Tratar de tal situação Nós não temos um casamento Ou um sacramento Para a união entre homossexuais Estas uniões entre homossexuais São feitas segundo As normas civis Segundo a lei De cada país Mas nós não temos um sacramento Para essa união De homossexuais Sacramento do matrimônio Se destina A união do homem E da mulher Na fidelidade E na fecundidade José Carlos Azevedo Aqui de Belém Durante a semana santa Muitas pessoas De outros credos religiosos Caminham entre as igrejas De Belém O que o senhor acha disso? Eu manifestei inclusive A pessoas De outros grupos religiosos Que nós os respeitamos E queremos também Ser respeitados Essa tradição Das sete igrejas Tem origem católica E depois As pessoas De outros grupos religiosos Começaram a visitar As sete igrejas Na sexta-feira santa E elas passam Pelas igrejas Em geral vestidas de branco Percorrem todas essas igrejas E fazem um momento de oração Eu penso que nós devemos Respeitar Sem criar confronto Dificuldades com essas pessoas Acolhendo-as Como gente que nós queremos bem Porque precisamos querer bem A todos E não criar Dificuldades e brigas E perseguição Com quem quer que seja Júnior Lisboa Aqui de Belém Até quando podemos passar Pela porta santa O que são As obras de misericórdia espirituais E as obras de misericórdia corporais O ano santo vai até a festa de Cristo rei deste ano Então até a festa de Cristo rei Nós poderemos passar pela porta santa E ali no dia 20 de novembro Haverá o fechamento da porta da misericórdia Naqueles locais estabelecidos em cada diocese Obras de misericórdia espirituais E obras de misericórdia corporais Por exemplo Instruir uma pessoa É obra de misericórdia espiritual Dar bom conselho Você, como nós estamos fazendo durante este mês Vestir quem não tem roupa É obra de misericórdia corporal Dar de comer a quem tem fome Ou dar de beber a quem tem sede É obra de misericórdia corporal Então são sete obras de misericórdia corporais Sete obras de misericórdia espirituais E Arquidiocese Belém Propõe a prática de uma dessas obras de misericórdia A cada mês durante este ano Luísa Campesina de Freitas de Belém Pergunta como viver a semana santa No ano da misericórdia Nós nos preparamos muito bem Luísa Nós nos preparamos com a oração Certamente procuramos o sacramento da penitência Todos nós devemos ter nos aproximado Do sacramento da penitência Para prepararmos a semana santa E a Páscoa Nós precisamos fazer a experiência da misericórdia O perdão das ofensas A superação do julgamento das pessoas A coragem para ir ao encontro daquelas pessoas Que sentem alguma dificuldade conosco Então tudo isso é modo de viver O ano da misericórdia E é claro Intensificar essas práticas Também durante a semana santa E buscar a participação em todos os atos da igreja Realizados durante essa semana santa Na qual nos encontramos agora Desejo que todos vivam muito bem Esses dias de semana santa Especialmente a partir da quinta-feira Quando iniciaremos o tríodo pascal Que vai conduzir-nos até o domingo Uma santa e verdadeira Páscoa para todos Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém